Música Vou fazer um making of, só queria ver se tu tava aí ainda, não tinha esquecido Então hoje o Insane Sketch vai ser com o Gabriel, dono do canal Fitness Flexível A gente vai falar um pouco sobre essa história dele, essa trajetória que ele teve O Luiz tá estourando na minha cara Você pode escutar o podcast e aí em algum lugar que vai estar o link Com certeza quando esse vídeo for postado o podcast já vai estar no ar Então vai lá e escuta o Insane Sketch, bora E aí cara, como é que você tá? Tá nervoso? Tá ansioso? Não sei cara, não me dou muito bem com as câmeras Ah tá, entendi Obrigado Que cara, eu não passo mágoa não Pode, eu tô paparazzi ainda não De um lado você vê uma pessoa brilhante e tal Do outro você vê o peruano Eu tô lembrando de ele, ele é o criador do aplicativo do Marco Meio Também, também, também E aqui começa mais um Insane Sketch Aê! Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse tipo de vídeo de making of E não se esqueça, se você quiser escutar esse podcast na íntegra e os outros podcasts aqui do Stannis O Insane Sketch tem lá no Spotify, no Soundcloud, no Deezer e se Deus quiser na Apple Podcast em breve né? Esperamos né? Também pode ouvir ao vivo, é isso né? Ao vivo É, ao vivo Todo sábado, das oito às dez, na Supernova FM, então fica ligado lá A gente também avisa nas redes sociais, então, arroba Instanis no Instagram e é isso aí É isso, até mais! Tchau! Tchau! Tchau!